Fala galera, hoje foi dia de treino longo, dia de 24 km, os longos estão aumentando e hoje um dia especial ainda com um pós treino daqueles, um super pequenino organizado aqui para fazer aquela resenha pós treino, para repostar energias e programar os novos treinos. Então vem com a gente curtir esse café da manhã que está uma delícia. Por eu estar na quinta volta, eu gosto de correr vai 12, volta 12. O treino foi bom, foi um ritmo controlado, confortável e eu acho que a segunda volta passou mais rápido. E eu acho que da gente estar todo mundo junto, facilita, uma vai puxando a outra, a gente já deu uma puxada no peixe. A gente puxou o peixe, só que a gente foi junto, começou o fim. É que você dá umas cortadas, não sei se sentiu. É, teve uma coach motivacional hoje. Vamos, vamos, vamos gente, falta 5, falta 4. Foi assim mesmo.